Mas aí, como é que começou o lance da música, então, nessa... Rapaz, então, voltando a falar desse relacionamento conturbado que eu tinha, ela não me apoiava em nada, né, já falei aqui, inclusive ela não me apoiava na música. Naquela época você já começava a fazer alguma coisa? Então, eu tive uma banda quando eu tinha 14, 15 anos, uma banda de rock, e aí, quando eu fui pra Macaé, nesse um ano que eu trabalhei lá, eu entrei na banda da empresa. No nosso setor tinha uma galera que tocava, eles não tinham vocalista, eu cheguei e falei, opa, posso participar aí? Não, pode. E aí a gente começou a ensaiar, e toda a festa de empresa da Petrobras, do setor, né, não era nada grande, a gente tocava e tal, pra passar o tempo. E aí, quando... E lá em Macaé também, como eu não tinha muita coisa pra fazer, quando eu chegava em casa, eu morava sozinho, eu morava com dois camaradas que trabalhavam na Petrobras também. Você nem vinha pra Vitória? Eu vinha pra Vitória toda sexta-feira e voltava pra Macaé todo domingo. Entendi. Mas aí eu ficava lá a semana inteira, né, e, pô, em casa, não tinha nada pra fazer. Na época você ficava na administrativa? Eu não pegava ninguém, porque eu era comprometido com a mulher de Vitória, eu cumpri o violão. Tanto que o nome do meu violão é Amante, que era minha amante, né. E aí eu fiquei treinando, bom nome. Boa estratégia, boa estratégia. Eu fiquei treinando violão, bicho, toda noite. Você não tocava? Não tocava, porcaria nenhuma. Eu chegava em casa, do trabalho, pegava violão e ficava lá. E os meus vizinhos, pô, que porra é essa? E aprendi sozinho. E aí, em 2017, quando eu pedi demissão da Petrobras, e eu já tava em Vitória, né, eu falei com ela, pô, eu quero voltar com minha banda, eu vou fazer alguma coisa. Ela falou, você tá doido? Imagina, quando a gente tiver um filho, sexta-feira eu vou estar em casa cuidando do filho e você no boteco tocando. Querendo ou não, ela, errado ela não tava, né, mas ela nunca me incentivava nas coisas. E na música foi uma dessas coisas que ela não me incentivou também. Tava noivo dela, né? Tava noivo. E aí, em 2018, a gente brigou, no Carnaval de 2018, muita gente pergunta cinco anos. É, acabou pra brigar. Vocês ficaram cinco anos juntos, o que aconteceu pra vocês terminaram? Não foi traição, não foi nada do tipo. Só que a gente era muito diferente. Ela, a cabeça dela era totalmente diferente da minha. Num momento, durante um tempo foi bom, porque eu era muito acelerado e ela me freiava, né? Só que chegou um certo tempo que aquilo meio que tava me sufocando. Tava me impedindo de fazer coisas que eu queria. E aí a gente terminou. Os objetivos eram muito diferentes também, né? É, os objetivos eram diferentes. Por que a gente brigou no Carnaval? Cara, ela gostava de ver a novela. Ela gostava de ver a novela. E aí a gente foi pro Carnaval em Guriri. Meu pai tem uma casa lá em São Mateus e a irmã dela também tinha. E ela queria ficar vendo novela na casa com a irmã e eu queria ir pra rua com o meu irmão. E aí deu ruim, né? E aí a gente terminou. E aí uma semana depois eu fiz uma live no Instagram em 2018. Já existia essa coisa de live. Começou no Facebook, se eu não me engano, né? Depois foi pro Instagram. E aí eu fiz uma live. Eu e um amigo meu. Ele ia ser padrinho do nosso casamento. Ele foi lá em casa saber o que tinha acontecido. Pô, por que vocês brigaram? O que aconteceu? E aí ele toca violão pra caralho. E eu falei, vamos transmitir esse pessoal ao vivo? Vamos ver o que acontece? E aí deu 30 pessoas. Só que as 30... É bom pra caralho, né? Na época eu tinha mil seguidores. Na época as 30 falaram, pô, investe. Vocês mandam bem e tal. Faz semana que vem também. A gente fez num sábado. E aí no outro sábado a gente fez. As 30 pessoas que assistiam chamaram mais umas duas. E aí deu 90. Caralho, que mal. E aí no outro final de semana a gente fez, deu 180. Porra, cara, que irasa. Foi muito rápido. Coisa de dois meses eu subi de mil seguidores... Naquela época o Facebook entregava também, né? Pra oito mil seguidores. Naquela época o Instagram entregava porque... Ainda não era do Facebook ainda, não? Oi? Ainda não era do Facebook nessa época, eu acho. É, eu não sei se o Instagram era do Facebook na época. Não, sim, mas eu digo o Facebook entregava muito. Mas ele fez no Instagram. Mas eu fazia no Instagram. Ah, você fazia no Instagram? Mas nem tinha patrocinado, pra você ter ideia. Nem tinha essas coisas de patrocinar. Eu acho que foi surgir depois. Então, cara, foi uma galera que entrou ali que me incentivou a virar cantor, né? Isso foi em 2018. Pô, Gerardo. E aí foi assim que eu comecei. Comecei na internet, postei um vídeo, fiz uma música pro Neymar. Tem aquela história do... Que ele se envolveu com a mulher, que acusou ele de estupro e tal. Pô, foi nessa época que o Covid fez a gente parar dois anos, que até parece que foi... Foi ontem. Como é que é? Saudade do que a gente não viveu ainda. E aí eu fiz uma música assim. Gravei um vídeo, joguei no Instagram. Eu lembro que no outro dia eu acordei com 40 mil visualizações. Na época era pra caralho. 40 mil, mano? Hoje, se eu não me engano, esse vídeo tem uns 70 mil, 80 mil visualizações. E aí meu produtor, eu já tava começando a querer gravar algumas coisas, meu produtor veio correndo atrás de mim e falou, cara, grava essa, vamos explodir esse negócio. E um monte de gente me seguindo. E aí eu gravei, dei entrevista na época em um monte de canal de televisão, um monte de rádio. E comecei assim, cara, consegui grandes shows, uma festa de São Pedro em Guarapari, que é uma festa tradicional de lá. E aí